E aí galera de YouTube do canal Pão Céu, galera vou ensinar a vocês que você tem que fazer se tiver com o seu tablet que ele não liga cara simplesmente você tava utilizando ele e ele não quer ligar mais, dormiu lá no outro dia não quis ligar mais vou mostrar a vocês um procedimento, você tenta isso primeiro antes de levar em uma assistência que possa ser muito simples galera presta atenção nesse vídeo porque esse vídeo vai ajudar você, então tenta isso primeiro antes de qualquer outra coisa a única coisa que eu peço a vocês nesse vídeo, se deu o joinha pra fortalecer, se inscreve no canal que não é inscrito, isso ajuda demais cara esse procedimento vai servir pra qualquer tablet da Samsung e talvez até alguns dos outros modelos se acaso você tiver com algum tablet aí que você tentou o procedimento e não deu certo, deixa nos comentários aí embaixo que a gente tenta arrumar uma solução pra você aí vamos lá, ele tá aí desligado né, você vai botar no carregador, precisa colocar no carregador se você tiver certeza que tá com carga, não precisa colocar no carregador se não tem certeza, coloca aí no carregador pra poder fazer o procedimento eu tô com um tab A aqui, acho que é um tab A, não tenho certeza não, acho que é um tab A é, vamos lá, você tá aí com ele desligado, você vai segurar a tecla de volume menos volume menos e o botão ligar, primeira coisa que você vai fazer, são três coisas que a gente tenta fazer mas vamos ver se já vai dar certo na primeira, tem casos aí que vai, tem casos que não vai você vai tentar pelo menos umas quatro vezes aí, pra ver se ele volta a funcionar vamos lá, segura o botão de volume menos e o botão de ligar aí pra ver se vai, ó, já foi aí, já foi aí tab A 2016, tab A6, deu certo aqui, ele já iniciou pra você ver como foi rápido, né apareceu o nome Samsung, vamos ver se ele vai ligar né, esse tab chegou aqui na assistência, o cliente disse que não tava ligando e cara, a primeira tentativa que eu fiz, já deu certo aqui já então tenta isso primeiro, cara, se acaso o seu tablet ainda tá sem ligar eu vou deixar pra você um vídeo que vai tá aí, ó, desse canto aí da tela que vai aparecer aí então tente esse outro procedimento que possa ser que ele não esteja carregando por isso que não tá ligando, né, você vê a bateria tem 43%, então vê se ele tá carregando vê esse vídeo aí do lado aí galera, o vídeo de hoje foi isso aí, foi um vídeo aí pra ajudar um inscrito meu chamado William de Souza, né, tamo junto sempre, William se inscreve, coloca no inscrito e é nóis, valeu!